Olha, o Coelho tá dizendo aqui, é aquilo que você tá confirmando, né? Que você falou que realmente pra fechar o estabelecimento é preciso uma ordem judicial que ele teria inclusive escutado o delegado falando numa entrevista que não tinha nenhuma ordem judicial. Eu não lembro realmente, viu Coelho? Eu não vi essa entrevista. Mas o Bá da Thaís está interditado, né? É, interditado, mas estava funcionando. Essa que é a realidade, se não tivesse funcionando, não teria aí uma outra operação deflagrada e foram a polícia mais uma vez. Não teria havido denúncias, né? Olha aí, dessa vez foi por quem? Foi pelo Draco, interditado, mais uma vez, antes tinha sido o Zanato. O delegado Charles ali, né? Agora é o delegado Charles, a equipe do Draco, todas as especializadas estão indo lá fechar o Badella, interditar, mas na verdade a gente sabe que a polícia não tem esse poder. Mas se levar uma ordem judicial... Ah, é outra história, mas assim, mesmo assim, eu tô tentando me lembrar o nome, vou até ligar pro meu advogado aqui, mas tem um órgão fiscalizador dessa história, não é assim. Mas a gente sabe que é necessário ali, é necessário fechar um bar como esse, como a polícia já constatou, a polícia já constatou. Nós tivemos várias operações, a primeira delas foi a prisão de 80 pessoas nesse bar. Ah, verdade. 80, com motos roubadas, motos adulteradas, armas de fogo, entorpecentes, pessoas comandadas de prisão, a primeira vez. Lotou dois ônibus aí da polícia, hein? Lotou dois ônibus. E agora, aí o Zanato já foi lá umas duas vezes, agora o Draco, mais uma vez interditando, eu quero saber até quantas vezes vão interditar esse bar. Eita barra pra ter poder, não é possível? Tem as costas largas essa Thaís, hein? Pois é. Essa Thaís é danada, hein? Resistente, né? 2107-3003, qual é a sua opinião, meu povo? Vamos lá. Olha, a Silena tá dizendo aqui, Kilsson, sobre a questão da criatividade do brasileiro, ela diz que a criatividade, pra tudo que seja ruim, os bons exemplos não são copiados. Verdade, viu, Silena? Adoram a coisa que dê problema, né? Se for pra solucionar alguma questão, não tem nenhum investimento, né, nesse sentido. Tá aí, que coisa, né? Mas vamos aguardar, vamos ter fé, esperança, que o povo brasileiro... Um dia muda, né? É, possa mudar o seu pensamento, essa forma cultural de ser, que as pessoas possam respeitar os idosos nas filas. A gente fica zangada no ônibus, não quer dar o espaço pro idoso sentar, fica dormindo na cadeira, fazendo de conta que tá doente, aí sente uma dor na barriga, é coisa nenhuma, só pra não dar a cadeira, não ceder o espaço pro idoso. Falta de educação, né? Ou uma mulher grávida, rapaz, uma vez eu tava num ônibus, o rapaz teve uma confusão danada, o rapaz não queria ceder o espaço aí pra uma mulher grávida, uma mulher com bucho, rapaz. E aí a pessoa não se levantar, não ser, não usar a inteligência, a educação, a inclusão nesse aspecto, é fora de série isso, hein, Eli? É, infelizmente esse tipo de atitude a gente vê muito partindo de jovens, né? Principalmente jovens. Que deveriam estar aprendendo essas boas maneiras, mas não, eles, ninguém tá nem aí, né? A mente dele, hein, não tá amadurecida, né? Não. Não tá amadurecida, mas graças a Deus e o Draco aí, mais uma vez, foi interditado o bar da Thaís, hein? Esse bar que tem causado muito problema, ou muitos problemas, aí na região leste da capital. Eita bar, pra dar confusão esse bar da Thaís, que ninguém consegue interditar de forma definitiva. Kilsson...